Oi gente, eu fiquei tanto tempo enrolada naquela pesquisa, tá? Eu vi ali no vídeo que foram oito minutos que eu esqueci de mostrar para vocês quanto é que eu tenho na conta, tá? Olha bem, esse aqui é o Pay to Be Read. Só pode receber, se tu botar acima de 0,02, tu não recebe pesquisa, tá? Ok, esse é o meu saldo. Há mais de 15 dias, quase um mês, tá? 4,12 dólares, tá? Querem ver quanto é que é para retirar? Vou mostrar aqui para vocês. Acho que tá aqui. Vamos ver, solicitar pagamento. 15 dólares, tá? A gente ganha 3 dólares pela inscrição, tá? E depois fica ganhando 2 centavos de dólares, tá? Já respondi várias pesquisas e eles não acreditaram na minha conta. É assim, gente. Como eles ganham dinheiro? Olha aqui, ó. Todas essas pesquisas aqui, ó, a gente entra e fica 10, 15, 20 minutos tentando receber 20 centavos de dólares. Acho que de 10, uma ou duas a gente consegue. E daí o que que eles fazem, tá? Eu vou contar para vocês. Eles têm milhares de seguidores, tá? Nas redes sociais, tá? Fazem vídeos enrolando por mais de 20 minutos e no meio dos vídeos colocam anúncios do YouTube, certo? E deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Olha o que que eles fazem. aqui. Vamos ver aqui. Ofertas. Todas as ofertas. Não é aqui. O que eu quero dizer para vocês é que a gente pode ganhar por indicação, tá? Aí acredito que ganham uns 3 dólares. Aí o que que eles fazem? Deixam o link na descrição. Eu vou deixar também porque eu acho que eu vou conseguir, só que não se iluda, tá? Se vocês quiserem. Até porque a gente tem que se ajudar, né? Tô aqui para ajudar. A gente, eles têm que, deixa eu ver aqui, mais. Indique amigos. Isso aqui que eu queria mostrar. Olha aqui, ó. Indicando amigos é que ganha, na realidade. Ganha 15% das referências. Então, eles colocam na descrição, a gente vai, se mata e olhem quantos, seguidores, quantos seguidores eles têm, tá? Hoje eu já vi um vídeo, tá? Daquela moça que diz que a gente mostra o celular para a gente, diz assim, ó. Vai ganhar 150 reais num dia. Gente, isso não existe. Olha aqui, ó. Vai ganhar 15% dos ganhos e se indicar amigo, tá? Aí que tá. E deu, tá? Então, gente, isso não existe. Não se iludam, ok? Eu vou deixar o link na descrição para vocês, caso vocês queiram, assim, ganhar 15 dólares no Natal, tá? Se ganhar até o Natal, até a sorte, né? E no próximo eu vou mostrar como é que a gente faz para conseguir seguidores e aí sim ganhar dinheiro no YouTube, que é o que eles fazem, nas redes sociais, tá, gente? Então, não percam tempo com TikTok, com isso, com aquilo. Isso não existe, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.